O novinha cheia de fogo, vem pra cá não se acanha O novinha cheia de fogo, vem pra cá não se acanha Empurra, 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 vem fazendo a posição Vou empurrar, vem fazendo a posição Vem empurrar, vem empurrar, vem empurrar Empurrar nelas, empurrar Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar na tua Xana Vem empurrar, vem empurrar Empurrar nelas, empurrar Empurrar nelas, empurrar Pode ser aqui no morrinho No asfalto ou na prazinha Pode ser aqui no morrinho No asfalto ou na prazinha Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar na tua chana Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar na tua chana Oh novinha cheia de fogo Vem pra cá não se aganha Oh novinha cheia de fogo Vem pra cá não se aganha Oh novinha cheia de fogo Vem pra cá não se aganha Oh novinha cheia de fogo Vem pra cá não se aganha Vem porra, vem porra, vem porra Empurrar nelas, empurrar Vem porra nelas, empurrar Vem porra nelas, empurrar Vem fazendo a posição, vou empurrar Vem fazendo a posição, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar na tua xana Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar na tua xana Vem empurrar, vem empurrar, vem empurrar nela xipurrar Pode ser aqui no morrinho, no asfalto ou na prazinha Pode ser aqui no morrinho, no asfalto ou na prazinha Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar na tua xana Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar na tua xana Vem empurrar, vem empurrar nela xipurrar, vem empurrar nela xipurrar Pode ser aqui no morrinho, no asfalto ou na prazinha Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar na tua chana Ô novinha cheia de fogo, vem pra cá não se aganha Ô novinha cheia de fogo, vem pra cá não se aganha Rimpã, 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 rimpã L no Vem faz Vem faz Vem fazendo a posição Vou empurrar Vem hydro Vemwasser Vou empurrar Vou empurrar Vou empurrar Vou empurrar L na tua chart Empurrar, empurrar nelas, empurrar, empurrar nelas, empurrar Pode ser aqui no morrinho, no asfalto ou na prazinha Pode ser aqui no morrinho, no asfalto ou na prazinha Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar na tua chana Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar na tua chana Tua chan, 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 chan Não se aganha, ô novinha cheia de fogo Vem pra cá não se aganha Ô novinha cheia de fogo Vem pra cá não se aganha Vem pra cá não se aganha Vem empurrar, empurrar, empurrar Empurrar nelas, empurrar Vem, vem fazendo a posição Vem, vem fazendo a posição Vem empurrar, empurrar, empurrar Empurrar nelas, empurrar Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar na tua chana Vem empurrar, empurrar, empurrar Empurrar nelas, empurrar Pode ser aqui no morrinho No asfalto ou na prazinha Pode ser aqui no morrinho No asfalto ou na prazinha Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar na tua chana Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar na tua chana Vou empurrar, vou empurrar Empurrar nela, empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar na tua cena Vem empurrar, vem empurrar, vem empurrar Empurrar nelas, empurrar Pode ser aqui no morrim, no asfalto ou na prazinha Pode ser aqui no morrim, no asfalto ou na prazinha Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar na tua chana Vou empurrar, vou empurrar Pode ser aqui no morrim, no asfalto ou na brasileia Pode ser aqui no morrim, no asfalto ou na brasileia Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar na tua chana Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar na tua chana Pode, pode ser aqui no Morri, no Asfalto ou na Brasília Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar na tua chana Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar na tua chana Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar na tua chana Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar na tua chana Vou empurrar, vou empurrar na tua chana Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau